Então, o paciente, por exemplo, pode saber como ele vai enxergar antes de fazer a cirurgia. Essa é uma das ideias desse olhinho. Então, antes de fazer a cirurgia, ele vai saber que o pós-cirúrgico vai enxergar de tal maneira. Imagina você, você tira o seu óculos, vai lá e faz um exame com a gente de topografia e outros exames, não é só esse. A gente constrói um modelinho virtual com todos os dados do seu olho. Joga uma imagem virtual também no infinito e uma pertinho. E mostra na tela como você vai ler aquilo, antes e depois de operar. E aí você tem a escolha de falar, não, não vai melhorar muito, então eu não quero operar. Antigamente o paciente não teria essa escolha, ele opera para depois ver como é que vai ficar. Às vezes ele não vai gostar. Às vezes ele vai falar, poxa, eu paguei tão caro, ou enfim, talvez nem pelo dinheiro, mas enfim, uma cirurgia é sempre um risco. E para um benefício tão pequeno. Interessante isso. Olha, eu estou ficando surpreendido porque o livro, não tem como, qualquer pessoa pode ler de qualquer área, porque as abordagens da oftalmologia aqui são feitas por matemáticos, físicos, químicos e outros tantos médicos. E dá para a gente ter uma abordagem muito diferente. E a ilustração dele é muito rica, é muito rica. Nesse caso aqui, é outro título. Lente infraocular de câmara. Lente infraocular. Intraocular. Intraocular de câmara. O que é isso? Olha só que título interessante e bastante diversificado. O que é essa lente intraocular de câmara? Conta para a gente um pouquinho, que eu sei que tem bastante ilustração nesse livro aqui. Então, isso foi escrito por um amigo nosso, um médico lá da Paulista. E ele realmente foi o capítulo que veio com as figuras mais bonitas. Eu acho que o pessoal que fez editoração gráfica no livro, teve bastante trabalho para reproduzir as figuras dele, porque eram as mais bonitas. Mas um nome tão complexo assim, para uma coisa tão simples. É simplesmente cirurgia de catarata. Na cirurgia de catarata, o que acontece é que essa lentinha interna do olho fica opaca. E aí o médico tem que fazer uma incisão e trocar ela para uma lente de acrílico, que é essa aqui. E aí trocando com por lente de acrílico, tirando a opaca, colocando uma mais normal, né? Uma mais translúcida, né? A gente sabe que conforme a gente envelhece, não é só o osso que fica mais duro. Tudo piora. Há uma calcificação também do cristalino, que é a lente mais maravilhosa do mundo. Deus foi tão caprichoso. E a natureza também, que é a única lente perfeita e que muda a distância focal. Quando você está lendo, você pode reparar que se você puser um objeto, né? Eu vou pôr o livro aqui na minha frente, vou focar no livro. Agora aquela cadeira que está lá atrás está desfocada, ó. Porque eu estou focando aqui. A porta do professor Wanderlei está lá, ó. Está fora de foco. Agora se eu fizer isso, olha lá, eu foco imediatamente. imediatamente. Sem perceber um movimento involuntário, o meu cristalino acabou de mudar de forma. Ele é uma lente maleável. Agora, infelizmente, com a idade ele vai ficando rígido. E não só os ócidos mais duros, mas opaco e rígido. É, e vai ficando complicado essa história. Mas, olha só a ilustração novamente aqui, nessas áreas importantes da ciência, em que o Luiz e toda uma equipe acabaram trabalhando um livro chamado Aspectos Cirúrgicos do Segmento Anterior. O que será que é os Aspectos Cirúrgicos do Segmento Anterior? É um nome complicado que o Luiz vai nos explicar de uma forma bastante ilustrativa e bastante didática, onde no seu livro também é abordado. Explica para a gente, nesse caso, o que significa isso e de que forma, o que a gente aprende lendo isso no seu livro? Na verdade, é um conceito muito simples, porque, assim como muito antigamente existia clínico geral, lembra disso? Você tinha mais ou menos 30 anos, até 30, 20 anos atrás, ainda tinha a famosa figura do clínico geral. O que era o clínico geral? Era aquele médico que sabia tratar desde uma infecção até um tumor, vamos dizer. Hoje em dia, o que acontece? A oftalmologia, assim como outras áreas da medicina, está muito especializada. E no olho humano não é diferente. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje existem especialistas só na mão. Se uma pessoa quebra a mão, tem no Brasil, deve ter alguns, super especialistas, o cara fez doutorado, pós-doutorado em mão. Então ele vai lá, ele sabe fazer uma cirurgia ortopédica para corrigir sua mão, porque a mão tem, sei lá, mais de 20 ossos, ossinhos diferentes. O olho também é tão complexo que você precisa dividi-lo em porções diferentes e se dá especialidades diferentes. Então, por exemplo, quem faz cirurgia de miopia, a laser, é chamado cirurgião, oftalmologista, especializado em segmento anterior. Quem faz cirurgia de vitrectomia, retinopatia diabética, ou seja, no fundo do olho, é chamado oftalmologista, especializado em segmento posterior. Então, apenas um nome sofisticado para descrever parte anterior e posterior do olho, que são especialistas completamente diferentes dentro da oftalmologia, para você ver como está... Olha só como está segmentado, sabe? Realmente, bem segmentado. Bem segmentado. Mas além dos segmentos da área, nós temos aqui um outro, uma outra abordagem. Esse livro realmente é muito rico, viu? Não tem como a gente não entendê-lo. Qualquer pessoa pode entender. Sistema Ótico de Aumento, de Aumento. Sistema Ótico de Aumento. É um tal do Zoom. Isso aqui é fabuloso. Isso aqui foi um capítulo que eu devo mil agradecimentos para a querida Fátima, Fátima Yasuoka, que é Nisei, se eu não me engano. Deve estar festejando aí os 100 anos de imigração japonesa essa semana. Mas ela é uma pessoa fantástica. Ela fez física aqui com a gente. Depois fez o mestrado com a gente e o doutorado aqui também. Muito bem. Muito bem.